E aí, valeu! Daí, os caixões, só de 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 só de! E aí 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 O que é isso? Né, chanada não é chanada? Não. Mata. Hands up baby, hands up. Não, não. Fique em baixo. Não, não! Não, não, não! O que foi! O que era que era? O que era que era era? Tímido agora, você lembra muito isso? Uber, Uber, Uber Uber, Uber, Uber Ô, se foi! Neveja Não, não posso ver o Uber porque você vai porque? Uber, Uber, Uber É um pé... HAN anatomy... Rec... Eu não sei que ele não está jogando Uber, ele está jogando. 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 Olha, o primeiro é o primeiro é o primeiro é o primeiro. Mas ele ainda não está jogando menos 5. 2. 3. R$3. Para asombrando. 1. 4. 2. 6. é não é é é é é é é é é O ua, eu estou lá pra onde? Não estou indo para o outro. Eu estou dizendo para o outro. Eu estou fazendo um vídeo. Você não tem saber, não sei se não. Você quer saber se inscreva no canal? Você não tem nada a ver? Você não tem nada a ver? Você não tem nada a ver? Me não tem nada a ver. Eu vou dizer quando eleva 2,000 segundos. Não sei se o que eu não sei. Vamos ver. Você está aqui para ver. Você está aqui para ver. Você está aqui para ver. Ah... Olá pessoal. Seja aqui, os clientes não conheço minha pergunta. Eu sou o EspestNas. Você vai ver com ela. Eu quero adorar. O que é isso. O que? O que é isso? Não afastem tudo, não é uma coisa. Não dá um gol. Não adianta tudo. Só que eu acho que ele ainda não consegue fazer. Estou muito forte aqui. Esquera isso. Tem uma técnica técnica. A e é a e é a d e a d e a d e é A e é a d e é é a d e e é Sniper A e é E o que é? A é! não é isso É isso . . . . . . Tomei! Ah, você não sabe quem é? Tomei! Você não sabe quem é? Tomei! Aquele dia, não sabe quem é o Red Ranger? Ah... para uma boa um meu . o o o ai o o o o O que é isso que eu vou fazer? Eu vou fazer isso mesmo. É... 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 eu não estou a virginidade. Tá... é... 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 você não está vendo. Eu não... eu não estou a virginidade. Olha... você está tem um tempeste que eu vou ouvir aqui. Você está bem? Olha... é uma gente que viciou. Você está bem. À medida que você está fazendo. Eu estou dizendo por um marmão, cara. Eu tenho um abençoado. Eu estou dizendo quem está em um dia, gata, é? Eu não estou dando uma expressão que vamos para o jogo. Eu estou dizendo que ia levar um camão. É um alimo. você não sabe? você está falando de uma��라ção você não sabe? você está falando de uma forma eu não sei eu não sei eu acho que my students estão sendo um lugar ... ... ... ... ... E aí É isso aí, o tempo... Quando ele vai para o chão. Eu não sei se você perguntar como é. Oh, eu não sei se não me engano. Não me engano, ele vai para o chão. Ele vai para o chão. Ele não está no chão. Ele vai para o chão. Oh, eu não sei se você quer. Eu não sei se você quer. A gente está lá, é isso mesmo? Você não está abriendo a sua própria pessoa. Não tem que ver que a gente está abriendo. A gente não vê que a gente está abriendo. Não tem que ver que a gente está abriendo. Sim. Não tem que ver que a gente está abriendo. Aqui, está a partir de um lugar. Eu não quero ser um faiinho. Você está ficando mais um pouco. Você pode fazer um vídeo. Se inscreva no canal. O que você gostou? Tid a peça! E aí? E aí? É a mesma coisa. Se você quiser,ạncão? É o que? Quer ver? Construção para poder ir para B, para A, para poder ir para B, para B. Vida de retirar. Você não deve terá um tempo. Vamos no tempo. Vamos lá, ônibus. Vamos lá, mais vamos lá. O que é isso? ... ... ... ... O que você quer ir? Bem, estou realmente aqui. Por favor. Por favor. Porque você conhece o outro lado? Por favor. Por favor. Por favor, você e vai? Por favor. Por favor. Por favor. Não, 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 não. Ai-ni Precios não, não me importo Firo, é o Spy check. 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 o quê? Gostar seria? Gostar, Gostar Check. O time, tem o né. Piotr, a Piotr Meme 2 Fom, pô A gente vai fazer uma campanha de canal, mas não tem mais 10 pessoas. Ah, vai lá. Quando eu estou, eu não estou com quem? Eu tenho um espalho, eu estou com você. Eu estou com você, eu estou com você. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.